Vale sempre ressaltar que apesar do tiroteio ter acontecido no meio da rua, numa região bem movimentada, nenhum inocente ficou ferido. Só os bandidos foram baleados. Mas as cenas você viu, né, são fortes, principalmente aquela que mostra o brigadiano atirando bem próximo ao bandido caído. O comando da Brigada Militar viu as imagens e falou com a nossa equipe sobre essa abordagem dos policiais. O comandante disse que o grupo de criminosos tinha entre 18 e 24 anos e usavam armas de uso restrito. O primeiro vídeo que mostramos foi o da câmera de segurança do hospital. A situação deles é correta ou eles deveriam ter se protegido mais? Não, depende do cenário que eles teriam ali. Ali é bem na frente da entrada de emergência. Não há veículos estacionados que são bem aptos a serem usados, ter abrigo. Ali, então, eles teriam que fazer exatamente o que eles fizeram. Eles saíram da viatura, que isso restringe os seus movimentos, e ir à busca de abrigo. Mas ali houve dois PMs que foram para trás da viatura, para a parte de trás, e que estavam alvejando os delinquentes dentro do I-30. O outro vídeo é esse que mostra o policial que continua atirando em um dos criminosos que já está no chão. Não seria o momento do policial prendê-lo em vez de continuar atirando? Olha, qualquer análise agora que se faça é extremamente prematura. Tendo em vista que o enfrentamento gera estresse, ele gera reações que nós não temos como agora fazer essa avaliação. O que a gente vê é o delinquente deitado, mas ainda está armado, e a princípio ainda oferecendo risco para o policial. Faremos a análise adequada durante o inquérito que nós restauramos ontem mesmo. Mas o que a gente percebe, nós temos que enaltecer a ação desses policiais, e não estar à busca de erros, de excessos e abusos. A gente gostaria que a sociedade olhasse para o lado desses policiais, que enfrentaram, que mesmo perante várias dificuldades, com dois PMs feridos já, ainda tiveram a coragem, tiveram a força de enfrentar esse bando de delinquentes extremamente bem armados. Então, eu repito, qualquer análise agora de qualquer especialista, entre aspas, que nunca esteve numa ocorrência, que nunca esteve dentro dessa ação, é totalmente inoportuna. Uma única coisa que a gente lamenta, e que sempre vamos lamentar, é perceber como a nossa realidade hoje nos obriga a viver com medo. A gente gostaria muito de viver numa sociedade onde houvesse outra forma, além da violência, para tentar resolver o problema provocado justamente pela violência.